Uma pequena queimada pode se transformar num fogo de grande proporção, como aconteceu aqui na Avenida Morumbi, no bairro Olímpico, na tarde desta terça-feira. Olha como é que está o fogo, acabamos de mostrar aqui, muito alto, muito intenso, nesse exato momento a fumaça acabou virando para lá, por isso que a gente está conseguindo fazer a reportagem. Mas Gislaine, é preocupante essa situação que vem acontecendo, dessas queimadas recentemente aqui na cidade de Rolim de Moura. Após uma avaliação feita pela equipe do Corpo de Bombeiro, viu que o fogo não leva risco a esta residência e acabou se deslocando a outro ponto do incêndio para ver se não está atingindo outras casas aqui no bairro. Qual o procedimento a ser tomado agora? Pois é, infelizmente a população ainda tem esse costume de tentar limpar o quintal com fogo, utilizando-se do fogo, e ele acaba saindo do controle. Você vê que aqui é uma mata muito extensa e apagar isso aqui agora fica quase impossível, visto que a gente não tem equipamentos ainda para adentrar no fogo tão alto como você pode ver. Mas é só mata, a gente está resguardando aqui o patrimônio, as casas das pessoas, e a única casa que oferece risco nesse momento é aquela ali, onde o caminhão já está posicionado, e vai fazer uma linha fria, nós vamos apagar, jogar água em todo o redor dela ali, para que quando o fogo chegue lá ele se abrande e não venha a danificar a casa, visto que próximo à casa tem o forro de madeira, então pode ser o único momento aqui, o único perigo que a gente tem no momento. Mais uma vez a gente alerta a população aqui de Rolim de Moura para não usar de queimada, fazer aquela fogueirinha, e aí acaba tomando uma proporção muito maior, como o cabo acabou de falar.